David Carreira terminou o ano da melhor é fechar o ano em beleza. David Carreira terminou a digressão no Porto com um concerto muito especial. David Carreira reuniu a família no último concerto da digressão no Porto. Teve uma sala cheia e ainda celebrou o aniversário da namorada, Carolina Carvalho. Para o cantor esta foi a melhor forma de terminar o ano. É fechar o ano em beleza. Eu considero este momento mais que um concerto, uma festa e uma reunião de amigos. Eu não sei quanto tempo isto vai durar mais. Acho que a Covid também me deu essa perceção que... De repente, não há mais, por isso tenho de aproveitar. Adivinham-se tempos difíceis. Fruto da incerteza da guerra e da economia, confesso à nova gente. O artista está à espera de um menino. Fruto do relacionamento com a namorada Carolina, e contou que gostava que o menino seguisse a carreira de futebolista. Era fixe. Vou ser sincero, em relação ao nosso filho decidimos manter isto muito pessoal e muito privado. A nossa prioridade é que nasça com saúde e que seja muito feliz. Será o que quiser, confessou. Tchau. Tchau. Tchau.